Bom dia, galerinha ligado no canal Profissão Repórter Flagrante aí, ó, acidente de moto, o cara acabou de cair, galerinha Chegando aqui próximo de casa aqui, ó Parece que tá tudo bem com ele O carro pegou ele em cheio aí, galerinha Agora eu preciso entrar aqui e não consigo Pegamos mais esse flagrante aí Aqui na frente do Sesc Interlagos E agora essa moto aí na frente não deixou passar, né? É isso aí, galerinha Curtam nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal Postamos vídeos diariamente aí com flagrante direto das ruas Ok? Um abraço forte a todos Vou tentar sair aqui dessa presepada Fiquem com Deus Fui